Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu Dom Juan barato que tu encontra no motel Mereço um troféu Essa é pra você que é dissimulado assim como eu Eu sou de escorpião e ela é de sagitário Eu sou venenoso E ela me faz parecer uma Eita mulher Eu mereço um troféu, mas não se envolva comigo Eu sou machucador de corações Isso é pra você Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Você seu Dom Juan barato que tu encontra no bordel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou o Dom Juan barato que tu encontra no motel Mereço um troféu, mereço um troféu Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo, as mina dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostoso Chegando em casa, vi que ela não tava Cachaça foi embora segundos depois Bateu saudade de nós dois Mereço um troféu, mereço um troféu Determinado namoro, determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro, determinado namoro Eu tava no meio da bagaça tomando de tudo As mina dançando fiquei muito louco Na hora até que foi gostosa Chegando em casa, vi que ela não tava Cachaça foi embora segundos depois Até saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado namoro, determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Lamba saia Se o sertão está seca eu não sei Só sei que eu vou te deixar toda molhadinha, bebê Pro paroxítona Pro paroxítona Periguete vai, vai Periguete vai, vai, periguete Quando ouve o som bater Ela vira periguete Fica lá Atentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme no beat Miseravão Vai, vai, periguete Vai, vai, periguete Quando estuda o som bater Quando estuda o som bater Ela vira periguete Fica lá Atentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme no beat E me deram a mão Vai, periguete Vai, periguete Eu disse vai, periguete Oh, vem, vem, vem Eu disse vai, periguete Oh, vem, periguete Oh, vai, periguete Oh, vem, periguete Vai, vai, vai Isso é lamba saia, bebê O hit mais gostoso do Brasil O leulê Isso é lamba saia no Pará Isso é lamba saia no Pará Tá chovendo, é filha E por que que você tá toda moradinha assim, bebê Vai, vai, periguete Vai, vai, periguete Quando estuda o som bater Ela vira periguete Fica lá Atentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme Quando estuda o lambadão Vai, vai, periguete Vai, vai, periguete Quando escuta o som bater Ela vira periguete Fica lá Atentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme Quando estuda o lambadão Vai, periguete Vai, 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 periguete Vai simbora, vai simbora Depois da galinha pitadinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha No quintal de uma casa tinha uma galinha E ela era muito difícil de pegar Mas era assim que eu chamava ela Presta atenção Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Rapaz Eu tô me perdendo na letra Baixinho, baixinho, baixinho Tô me perdendo na letra da música Já esqueci como é que é a letra da música Você também errou a galinha Você também errou a nota aí, viu? A nota é difícil também Tem sonante no meio E tem somante no meio E se bemol Olha só como chama Agora a nota tá linda Olha só como chama a galinha 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 Conta ameaç Todo mundo fazendo fila Pra comprar essa letra na mão de Ricardo Ele não vende Que belíssimo, meu Deus! Vamos embora! Nesse lambadão vai mexer sua aberta Nesse lambadão vai mexer sua aberta Desce ralando a rabeta Se tu quer ir, então segura e vai Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Nesse lambadão vai mexer sua aberta Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Desce ralando a rapeta Desce ralando a rapeta Se tu quer ir te, então segura e vai Desce também nessa bunda Desce tremendo essa 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 bunda Eita balança gostoso, eita dança e é fuleira É fuleira, é fuleira Eita dançinha gostosa, essa dança é É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece, pode jogar a meta É fuleira, é fuleira É fuleira, é fuleira Eita dançinha gostosa, essa dança é É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece, eu vou ficar pra mim, eu vou ficar pra mim Ela me faz viajar, me faz ver essa besteira Ela me faz viajar, me faz ver essa besteira Eita balança gostoso, vai, 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 vai É fuleira, é fuleira Eita dançinha gostosa, essa dança é É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece, quando joga a meta É fuleira, é fuleira Eita dançinha é fuleira É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece, quando joga a meta Não vou sonhar É fuleira, é fuleira